I Like It Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele corre, pula e pia sem parar Mas tem muito medo, é do gavião Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Caranguejo não é peixe, caranguejo Peixe é caranguejo, só é peixe Na incente da maré Roda, 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 pé, pé, pé Roda, roda, caranguejo Peixe é peixe Sapucururu Na beira do rio Quando ele pula faz croque, croque, croque That's the way I like it That's the way Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele se chou-chão Ele bate as abas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele corre, pula e pia sem parar Mas tem muito medo, é do gavião Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é É caranguejo, só é peixe Na incente da maré Roda, 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 pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Sapucururu Na beira do rio Quando ele pula faz croque, croque, croque That's the way Ha ha, I like it 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 Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele se escochão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do cavião Ele corre, pula e cria sem parar Mas tem muito medo, é do cavião Ah, ah, yeah That's the way, ah, ah, I like it That's the way, that's the way, ah, ah, yeah That's the way, that's the way, ah, ah, I like it That's the way, that's the way, ah, ah, yeah That's the way, that's the way, ah, ah, I like it That's the way, that's the way, ah, ah, yeah That's the way, that's the way, ah, ah, I like it That's the way, that's the way, ah, ah, yeah That's the way O que é isso?